Aí que eu me refiro meu jovem, olha a beca, isso aqui que era pra ser o padrão de roupa, de vestimentas dos cantores hoje em dia, olha aqui cara, fatiotado na beca rapaz, pronto pra o trabalho, a galera hoje sabe de um palco de correntão, musculosão, chapelão, cheio de joias e botas que nunca sujaram no barro, além de cantar, droga nenhuma né. Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, Lourenço e Lourival, cara o Lourenço e Lourival eu acho que é de 56, se não me falha a memória, cara já tem mais de 50 anos de sucesso aí cara, essa dupla que é referência pra galera e hoje eu vou provar pra vocês como a Voz não envelhece, a Voz não envelhece e se você tem um daqueles em casa, pode chamar pra sala, se você é empresário de um daqueles, pode chamar, pega o telefone agora e diz ó, vai lá urgentemente no canal do Leandro Voz e assista o vídeo do Lourenço e Lourival, tá na hora de chamar, ô Topetinho, a gente tinha um aqui semana passada, fugiu, então faz parte. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário, compartilha esse vídeo com a sua galera, vamos fortalecer a galera da voz. Pra quem quer cantar bonito, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom, enganaram você e você se acha incapaz, já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar, eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto, o link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito, corre lá. A Base do Canto agora vem com um bônus Close Friends e você pode tirar suas dúvidas com o professor todas as semanas no nosso grupo especial, além das nossas masterclass, as lives especial, os conteúdos especialmente para os alunos. Então, aproveita a oportunidade e vem cantar bonito, beleza? Vamos lá! Cara, olha a afinação desse senhorzinho, olha bem, cara, boquinha de vovô, velho, ó. Olha o zoinho de vovô. Olha a afinação desse homem, cara. Sensacional, o baixo comendo ali, ô Danilo. Rapaz, olha o zoinho de vovô, velho, ó. Rapaz, olha o zoinho de vovô. Rapaz, olha o zoinho de vovô. Rapaz, olha o zoinho de vovô. Cara, com uma sincronia e uma afinação que é só essa galera antiga que tem, bicho. Estou cada vez mais convencido, viu? Quando eu conheci criança, quando você morava na aldeia. Esse é um vídeo mais recente, tá? E aí isso vai abrir para nós uma porta aí para a gente falar sobre a idade da voz. Porque se voz envelhece, nós precisamos ter uma conversa séria hoje aqui. Na minha opinião, voz não envelhece. Nós vamos conversar já, já. Você é uma menina feia, deixando ela em todos os pés. Sempre despenteada, sai arrancada da voz cadeira. O dia inteiro abanando a peneira. A corretada, o café também é tão... Menina da Almeida. Ai, quem me der a seu pudência agora? Olha o agudo, cara. Sensacional. Olha o agudo do segundo. Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Sensacional. Vamos bater a primeira palma do seu conteúdo aqui. Lourenço e Lorival. Cara, sabe o que acontece? A parada é a seguinte, ó. A voz não envelhece. O seu corpo envelhece. É normal. Nosso corpo, nós somos seres humanos. A gente nasce, vive, envelhece, vai envelhecendo até... Tchau, mundo. Agora, cara, se voz envelhece, então a gente tem um cast aí de cantores com 30, 40, 50 anos que a voz envelheceu antes dessa galera. Não é possível. Por quê? Idade não altera a afinação e quem se esconde atrás de idade pra falar de afinação precisa botar uma foto no teto do Lourenço e Lorival e dormir todos os dias olhando e se perguntando. Você, cantor, que está com 40 anos e já está todo desafinado e põe a desculpa na idade, durma, durma com esses ídolos colados no seu teto e todas as noites você se pergunte. Cara, como é que Lourenço e Lorival não perderam a afinação? Ó, depois de 60 anos de carreira, tá? Depois de 60 anos de carreira, eles estão aqui afinados. O que está acontecendo? Cara, pra galera que não chegou ainda aos 65 anos isso é uma desculpa esfarrapada. Pra quem passou de 65 anos até, cara, de repente... Eu falo 65 porque, cara, minha mãe estava com 65 anos caminhando pra cima e pra baixo. Eu lembro muito bem da cena. Meu tio com 70 anos vai pra tudo que é lugar e corre, faz um auê. Bicho, assim como eu tenho tios que partiram muito cedo. Assim como meu avô também faleceu muito cedo por causa que, cara, é sedentário. Então você pode dizer, você que já passou dos 65 anos, tá? Você pode, de repente, dizer assim, ô cara, realmente a idade me deixa cansado, tenho dor nas costas, me deixo com preguiça. Eu tenho que, pô, vou calcular aqui, vou guardar energia pra namorar com a minha velha ou pra cantar? Ah, prefiro namorar com a minha velha, tá? Beleza. Mas, cara, isso aí é pra galera, bicho. Que já passou dos 60 anos, mano. Pessoal falando, ah, a idade chega, tu vai ver, cara, o cara tá com 50 anos, mano. É, a idade chega, a voz fica... Foi olhar o cara, como assim, bicho? Não faz sentido. E Lourenço de Lourival é a prova, é a prova disso. Eu vou estacionar aqui pra ler o comentário, os comentários da galera aqui que pediu Lourenço de Lourival. Luciano Cavalcante diz assim, faz análise do Lourenço de Lourival, são duas lendas vivas da verdadeira música sertaneja, concordo. O Celsinho Laina diz assim, eu poderia fazer um vídeo da dupla Lourenço de Lourival, mais de 60 anos de carreira, eles com quase 90 anos de idade e ainda cantam bem afinados. Cara, quase 90 anos de idade. Ô, Topetinho, prepara aí, prepara aí a impressora e bora imprimir uma fotinha do Lourenço de Lourival e colocar na sua parede, velho. Você precisa dessa inspiração aí pra sentir vergonha mesmo. Você tem que sentir vergonha. O Lucas Costa diz, Leandro, faz análise do Lourenço de Lourival, dupla raiz que apesar da idade mantém excelente afinação, dando aula em muitos Topetinhos. Tô contigo, Lucas. Lucas Costa. E é o seguinte, cara, foi o que me chamou a atenção, foi a afinação. A boquinha é de vovô? É, a voz já tá cansadinha? Tá? Porque o corpo envelheceu. O corpo envelheceu. A voz, ela não existe. A gente tem que entender isso. A voz, ela, você reproduz ela. Reproduz com o que, cara? Com o seu corpo. Você reproduz esse som. Então, a sua voz vai ser saudável de acordo com a saúde do seu corpo. É isso. Ô, o nascimento. Dia 5 de maio de 36, nasceu o Lourenço, com 87 anos. Não, ele está hoje com 87 anos. Ele nasceu, nasceu, né? Ele é de 1936. Ele é do dia 11 de setembro. Não dá pra falar essa data, né? O Lourival nasceu em 39. Tá com 84 anos. Lourenço nasceu em Sertãozinho, São Paulo. E o Lourival, a origem dele é Ribeirão Preto. Olha aí, a cidade que era um vulcão antigamente. É, segundo o que tava no Wikipedia, tá? A cidade do meu amigo Reinaldo Meirelles. Pra quem não assistiu ainda a resenha do Reinaldo Meirelles. Vamos lá, gente, no YouTube, pesquisa aí. Reisenha, Reinaldo Meirelles, Leandro Voz e o Substituto. A gente tá fazendo uma participação lá, hein? E eu tô com uma segunda voz lá, que dá pra dar aula pros topetinhos, hein? Vamos lá. No amor, quando desfaz, deixando a tristeza e lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda, do meu bem querer, É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Sensacional, galera. Sensacional. Lourenço e Lourival estreando aí no canal da Galera da Voz. Palmas pra essas feras! Já sabe, né? A partir de hoje, quando você pensar em dar desculpa da idade, Só sinta a vergonha, cara. Só sinta a vergonha Que os boquinhas de vovô estão cantando mais que você, tá? Seu topetinho preguiçoso e relaxado. Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz. Um beijo a todos e até amanhã.